Não é caro, eu não preciso que seja caro Quero que eu sou sincero de amor Fique mais Eu gostei de ser você Não vou mais querer ninguém Agora que sei que me faz bem Não me deixe só Que me atingue a poeira Sou perigosa, sou macomeira Sou demais, eu sinto bem mais Não me deixe só Não tenho medo do escuro Não tenho medo do inseguro Dos fantasmas da minha voz Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Não me deixe só Eu tenho medo do escuro Do escuro dos fantasmas da minha voz Não me deixe só Que meu destino é raro Eu não preciso que seja caro Quero que eu sou sincero de amor Fique mais Que eu gostei de ser você Que eu gostei de ser você Ah, 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 ah 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 Amém